Maria Rosa Maria Rosa Maria Rosa Rosa Maria Maria Rosa Rosa Maria Você me apareceu do jeito que eu queria Você me apareceu do jeito que eu queria Teus lábios tem a cor da rosa Sabor de mel, sua esferosa O mundo gira, deixa girar Maria Rosa, quer te beijar Maria Rosa, Rosa Maria Maria Rosa, Rosa Maria Você me apareceu do jeito que eu queria Você me apareceu do jeito que eu queria Maria 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 Maria